Olá, boa tarde. Boa tarde. Os celulares do presidente Jair Bolsonaro foram alvos de ataques de hackers. A afirmação é do Ministério da Justiça. A Polícia Federal vasculha operações financeiras dos quatro presos pelas invasões a telefones de autoridades. E a pura origem dos 100 mil reais encontrados na casa de um dos presos. E ainda. O ministro Dias Tófoli determina que a Petrobras deve abastecer os navios iranianos parados no Brasil. O primeiro semestre tem o maior saldo de contratações com carteira assinada em cinco anos. Moradores de Pernambuco sofrem com os estragos das chuvas. E os seis meses da tragédia em Brumadinho. As famílias prestam homenagens às vítimas. 22 pessoas estão desaparecidas. O Jornal Hoje está começando. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que telefones celulares usados pelo presidente Jair Bolsonaro também foram alvos de ataques do grupo de hackers preso na terça-feira. Quatro pessoas estão presas em Brasília. Os detalhes sobre as investigações agora ao vivo com a nossa repórter Camila Bonfim. Camila, boa tarde para você.